O que ele tá fazendo? Por enquanto, nada. Espera, espera! Ele está... comprando roupas de bebê? Temos que ver de perto. Com licença, moço. O senhor tem alguma coisa no tamanho menos cinco? Lamento, cara. Esse é o menor que fabricam. Uau! O Plankton comprando roupas de bebê. Que embaraçoso! Bob Esponja para Sirigueijo. Responda, Sirigueijo. Sirigueijo, responda. O Plankton comprou roupa de bebê. Roupa de bebê? O que ele está fazendo agora? Um momento. Está comprando... Sim, sim. O selo. O selo é o plano mais elaborado de todos. Segue ele, Bob Esponja. Estamos bem atrás dele. Ele não faz ideia. Ei, vocês querem parar de fazer toda essa bagunça? O que ele está fazendo? Eu não sei o que é. Ufa! Mas que calor! Ele está fugindo! Depressa, Patrick. Use a maleta ajeto. Positivo! Refrigerante. Puxa, que sorte. A calçada amorteceu nossa queda. O que é? Caixa secreta, que é? Quem é? Quem é? Secret... Tem de fazer menos barulho. Eu não quero acordar o Patrick. Hum. 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 O que é que? O que é que? Boa! Querida Caixa Secreta! Vamos ver o que tem dentro! Boa noite, Caixinha! Puxa, o Patrick tem mesmo sono pesado. Ah! Quem foi que disse isso? Quem é que tá aí? O que será que... Fique parado para o escaneamento de retina. O que a gente faz agora? Ainda bem que eu trouxe isto. Conseguiram pegar bem a covinha do queixo dele. Parece que pegaram o resto dele também. Eu assumo a partir daqui. Você vai primeiro desta vez. Uhum! Tá tudo bem? Eu tô parado! Eu não tô fazendo nada! Me desculpe. Ei! Eu não acredito que funcionou! Que beleza! Beleza! Toma! Logo à frente fica a casa do Bob Esponja Calça Quadrada. O cara da chapa. Puxa vida! Isso parece tão empolgante. Começamos a nossa descida. Eu peço a todos pra pegarem seus pertences e me seguirem numa fila única. Que beleza! Esse é o meu melhor amigo, o Bob Esponja. Como você pode ver, ele chupa o dedão quando dorme. mimimiimiimi. mimimiimi. Peraí! Eu que faço isso. Muuu! Eu gosto de batata doce, obrigado! O meu alarme interno disse que tá na hora do lanchinho da manhã. Todo mundo vem comigo! Na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. A área está limpa. Qual é o plano, amigão? Tá legal. Primeiro, escalar a parede. Aí, nós vamos tecer pela chaminé e pegar todo o leite e biscoito que deixaram pra gente. Eu não vejo nenhuma chaminé, mas podemos tentar entrar pela passagem do telhado. Se ao menos tivesse um jeito de subir a parede. Felizmente, eu trouxe o kit de invadir banco. Ah, que tal isso? Um monte de cadastro de tênis. É o mais próximo que eu vou chegar de poder usar um tênis. Seria melhor uma coisa mais forte, mas isso pode servir. Ei, Bob Esponja, eu tive uma ideia. A gente pode usar esse gancho. Essa passagem vai levar a gente direto para o seu serigueijo. Vamos entrar! Legal! Vamos tudo de novo! Bom dia, madame. Gostaria de dar uma olhada no seu cofre, por favor. É claro que sim, senhor. Ah, de novo? Não! Não! Bom dia, cavalheiros. Bom dia, senhora. Olá, mocinha. Como vai, senhora? Em que posso ajudar hoje? É tudo certo até agora. Senhora? Ainda não me expulsaram. Senhora? Está dando tudo certo. Eu posso ajudar, senhora? Uma retirada? Transferência? Qualquer coisa? Rendimento de graça? Ah, sim! Eu vou querer esse, por favor. Sim, mas precisa fazer um depósito primeiro. Oh, claro! Eis meu centavo amado para depositar numa conta nova. Está ótimo! Já vou cuidar disso. Espere! O que está fazendo? Um centavo não quer ficar abarrotado aí com tantas outras moedas. Ele quer um cantinho só para ele. Tudo bem. Então, quer um cofre particular? Ah, sim! Um centavo vai querer um desses. Por aqui, por favor. Espere! Posso ter um momento com o meu centavo, por favor? Ah, seja rápida. Vamos fechar em cinco minutos. Ah, centavo. Eu vou sentir sua falta. Ah, isso é desumano. Ah, centavo, centavo. Um último beijo de adeus. Sou o seu e você agora, cetavinho. Está bem apertado aqui. Ah, é melhor eu fechar isso. O papel é que isso é? Não dava para esperar uma semana. Vilões. Ainda bem que eu sou cuidadoso, não é, calça de sereia? Ah, cuidadoso! Ainda bem que eu sou cuidadoso, não é, calça de sereia, calça de sereia, calça de sereia, calça de sereia. Ah, invasores? Hum, hum, tenho que chamar a polícia. O que é que eu estou fazendo? Vilões não chamam a polícia. Ah, eu não pensei trazer nenhuma super-arma maligna nas férias. Estou desarmado. Quem imaginaria que o Lula Molusco armazena um arsenal contra vilões tão grande? Tão velho, mas tão eficaz. Encontrei a minha arma! Fechado. Fórmula do Hambúrguer de Sereia O que está fazendo, seu sirigueijo? Conferindo se a fórmula do hambúrguer de sereia está segura. Faz mais de um mês que o Plankton não tenta roubar. Ele deve estar planejando uma coisa grande. Oi. Um de vocês terá que ser voluntário para um trabalho extra. Tchau. Eu só ia pedir para alguém espionar o Plankton. Espioner! Oi, Bob Esponja, eu estou te vendo por esse canudo. Patrick, eu vou ser um espião. Você é espião? Quero ser espião também! Tá bem, tá bem, tá bem. Você pode ser um espião, mas fica quieto. Viva! Somos amigos espiões! Quieto, quieto. Amigos espiões. Suas instruções estão nesse hambúrguer, mas lembre-se. O destino do sirigueijo escudo está nas suas mãos, Bob Esponja. Nas minhas mãos. Sua missão, se aceitarem, é descobrir qual é a do Plankton. Não percam ele de vista. Vão precisar de material para espião. Se não aceitarem, estão demitidos. Esse hambúrguer vai se autodestruir em 10 segundos. Vai ficar uma cicatriz. Cérebro congelado! A privacidade do meu banheiro é o único lugar no mundo em que eu posso deixar tudo solto. Ah, é... Cadê o Lula Molusco? Tenho certeza de que vi ele aqui. Ele pode ter caído no vaso sanitário. Eu vou olhar! Lula Molusco, você está aqui? Você caiu na privada! Responde! Para de ficar gritando, seu bobo! Hoje é meu dia de folga. Agora vai embora! Achei! Sim, é ele! Oi, Lula Molusco! Não lhe deixe nos de Marte! Vamos fazer! Ah! 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 Querida! Bom, eu tenho que pôr as mãos num hambúrguer de siri e ninguém vai impedir. Aí está. Cofre do Hambúrguer Santo camarão, não sei por onde começar. Só o que importa é que é só você e eu e mais ninguém. Olá, boloso. É você? É Bob Esponja? O que está fazendo aqui? Eu sempre venho para o trabalho às três da manhã. É quando eu conto as sementes de gergelim. O que você está fazendo aqui? Eu esqueci o meu... E por que o cofre de hambúrguer está aberto? Eu pensei que... E o que está fazendo com o hambúrguer nas costas? Eu, 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 mas eu, eu, não, não. E por que ficou tão nervoso? E por que está suando tanto? E por que você parece com tanta fome e... Não, não, não. Espera. Não é o que você pensa. Eu, eu, isto é um mal-entendido. Você tem que acreditar. Eu, eu, eu... Escuta, estou dizendo... É melhor você me ouvir, Bob Esponja. Você gosta de hambúrguer de siri, não é, Lula Molusco? Sim! Sim, sim, sim. Eu admito, Bob Esponja. Eu adoro hambúrguer de siri. Sem comida. Carne defumada. Temperos exóticos. Uma caixa lotada de baguetes. Delícias para todo lado. Eu vou começar pela geladeira. Batata doce, caramelada, picles de ouriço no mar, torta de anêmona, um balde de algas. Etc. Mais etc. Bom, eu precisava mesmo perder um pouco de peso. E eu disse isso pra ele. Eu disse que se ele não trouxesse uma pilha reserva, então pra que eu levaria... Pare aí, moço! Impressionante. É, vamos lá! Só viemos borrifar as janelas, Patrick. Nossa! Por onde será que a gente entra? Nem pensar. Só viemos borrifar... Eu abri, Bob Esponja! Vamos! 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 Milho, cavalo, marinho, Bob Esponja! Essa deve ser a sala de controle. É, mas não toque em nada. Olha, eu tô ganhando! Patrick, para com isso! Patrick, vamos! Não podemos ficar aqui. Este é o foguete da sede. Não é um parque de... diversão. Eu ganhei! Fala, Patrick, que jogo era aquele? Me conta. Eu não sei, mas vamos ver o que é isso aqui. Eu acho que é melhor no... Adoro foguetes. Mais, mais! Já chega! Pronto, já chega. Vamos embora. Espera aí! Eu acho que é aqui que liga. Patrick, o que está fazendo? Eu sou o viajante do espaço. E acontece que eu sei que o botão que liga fica exatamente aqui. Você ligou o foguete? Ai, Bob Esponja. O que está fazendo? Educação artística. Ei, eu sou muito bom com artes. Talvez eu possa ajudar. Descanse em paz, Lula Morosto. Deixa pra lá. Parece que você tem tudo sob controle. Eu vou ficar... É aqui mesmo, se precisar de mim. Ou não. É melhor não. Essa adolescente é muito mórbida. Esse deve tirar ele de cima de bem. Hora de ir. Meninos que chofem. O que está acontecendo? Pérola? Não. Você está dormindo? Ela deve ter dormido de tanto cansaço. Não. Quem sabe se eu deixar no gelo? Conseguem colocar de volta. Oh, muito obrigada pela carona, Dylan. De boa. Ela saiu! O seu siniqueijo vai acabar comigo! Olha o que tem na cama da Sandy. Parece a boneca da Sandy super cheia. Eu acho que esta coisa é a Sandy. Hibernação deve ser o contrário de sono de beleza. Eu já suportei demais as suas diabruras, Dan Sujão. Eu vou pegar você e o seu parceiro, Larry Alfinete. Ou o meu nome não é Sandy. Ela deve estar sonhando com os bandidos do Texas. Olha aqui, Sandy. Eu sou o Dan Sujão. Eu vou pegar você e botar você na cadeia. Às custas de quem paga imposto. É melhor correr mais depressa, Sandy. É, eu já estou escapando. Corre mais. Depresta, vamos entrar num táxi. Mais rápido, rápido. Ai, eu vou pegar vocês dois. Vocês não passam de malfeitores. Assim como nos quadrinhos de jornal. Vamos, Patrick. Não devemos mais incomodá-la. Aquilo não é incomodar. Isto é incomodar. Como vai, Bob Esponja? Meu nome é Patrick. Isso é incomodante mesmo. Bob Esponja. Mais rápido, Bob Esponja. Ela está ganhando da gente. Sandy, não. Pare. Eu te avisei, Dan Sujão. Agora vocês atravessaram a fronteira da Vila da Dor. Eles são os nossos, seus amigos. Bob Esponja e Patrick. Por favor, gente, eu não posso pagar limpeza assim. Vou esfolar vocês. Fazer um par de botas tamanho de seis. Eu não vou me mexer. Mas aí, vão nos escorraçar daqui. Não, se a gente se esconder. Esconder? Isso não é meio errado? Oh, errado com certeza. Muito, mas muito errado. Qual é, Bob Esponja? Você nunca quis uma loja de brinquedos inteirinha só pra você? Não. Mas agora eu quero... Qual é o primeiro passo? Temos que achar um esconderijo onde nunca vão nos encontrar. E eu já sei exatamente onde. Vamos andando. A loja está vazia. Então já pode trancar, Frank. O meu nome é Steve. Isso não importa, Frank. Aberto. Fechado. A costa está limpa. Empurra, Bob Esponja. Empurra. Empurra, cara. Empurra. Pronto, Bob Esponja. Me dá a sua mão. É isso aí, amigo. Fica firme. Obrigado, amigo. Oba, conseguimos. Isso aqui é muito legal. Nada pode atrapalhar. Patrick, é você. O quê? Perguntei se é você. Eu não estou te ouvindo. Está escuro demais aqui. Não se preocupe. Eu vou usar minha visão noturna. Você tem visão noturna? É. O quê? Desculpe. Pisei na minha cauda. O que você está vestindo? Eu sou um gatuno. Tá bom, eu tiro. Espera um pouco. E como é que eu vou fazer para entrar por aí? Não! Desculpe. Desculpe. Isso, isso. Agora acaba com ela. Eu adoro um bom romance. Pasta de dente. Boa noite, querida. O que você está fazendo? Vendo se ele está dormindo. Grande mestre para espia. Responda, espia. Espiana, escuta. Estou ouvindo, grande mestre. Câmbio. Levante até a javela. Câmbio. Pode deixar, chefe. Câmbio. Eu esqueci que tinha uma chave daqui. Tá. Vamos lá. Aquele cérebro de ervilha furada devia estar dormindo em casa. Vão embora daqui. Pera. Acho que o Bob Esponja está cozinhando turbito. O Bob Esponja está mais desligado que o normal. Olha, ele nem imagina o que está acontecendo. Você vai acordar, ele. Câmbio. Câmbio. Leonez não. Agora vou pendurar minha obra-prima. Eu não sabia que tinha um jogo de pregar o rabo no burro do mar. Tem de tudo nesse lugar, amigo. Ei, sem foto do Flash! O vencedor! Você viu aquele cara? Não pode correr! Vamos pegar ele! Finalmente saíram! Somente lixo! Ei, Patrick! Acho que aquele cara tá tentando... Fechar no quadro! E agora tá levando embora! Ah, não! Sem saída! Atrás dele! Eu diria que esse cara tá todo enrolado. Obrigado, mamãe! Não foi nada, querido. Eu sou tão leal que não quero dormir até termos achado o tesouro. Vamos ver se o Capitão quer ir agora! Capitão Cinegejo! Capitão Cinegejo! Ele não está aqui. Olha! O mapa do tesouro! Só o Capitão pode olhar o mapa, Patrick. É? Patrick, o que está fazendo? Nada. Patrick não pode ficar olhando o mapa. Mas eu não estou olhando. Eu estou tocando. Não tem regra contra isso, tem? Não, eu acho que não. Ups! Patrick, ele se abriu sozinho. O mapa, o mapa, o mapa! Eu quero dar uma olhada no mapa! O mapa, o mapa, o mapa! Eu quero dar uma olhada no mapa! Bob Esponja? O quê? Você notou alguma coisa familiar neste mapa? Você quer dizer que é o nosso jogo colado num pedaço de papel? Vocês acham que isso é um problema? Ah! Queretando o meu mapa do tesouro? Não, eu não, o Siriguejo! Não acertamos muito! Este é um mutim, meu navio. Vocês acham que o velho Capitão Siriguejo ficou louco, não é? Nada disso, Capitão Siriguejo! Não estamos achando isso! Eu acho que sim. Olha ele! Ele mora sozinho e nem vai perceber que pegamos Ou serem queixo põe pelo de cara o queixo das neves num burger de Siri Por que não pensei nisso? Aquele é o Mancha, a ameba de estimação do Plankton e melhor amigo do Gary Mancha é uma fofura, mas é inteligente como um barril de pelos É melhor o Gary pensar rápido, ou os dois serão pegos antes mesmo da noite começar Faz tempo que o Gary e o Mancha fogem à noite, mas seus donos nem desconfiam Eles adoram brincar de muitas coisas juntos, mas a preferida é luta livre É a cozinha do Siri Cascudo, veja só que sorte Gary e Mancha devem estar com muita fome depois de tanta brincadeira Oh oh, essa geladeira tá mais fechada que um ladrão de cavalo numa cela Olha só, tá na hora de comer Então, se eu colocar aquela coisa, posso sair daqui sem ninguém saber quem eu sou Tchauzinho, águas bobos, vou cair fora daqui e voltar pro sossego do meu quarto Muito bem, caçadores, chegou o momento que todos estavam esperando E a caça anual ao mascote Água Viva comece O que é isso? Choque Choque em mim Choque Chore 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 Ah, caramba! Já chega! É pra mim! Obrigado. Ah, não é um presente, é um alarme de tornozelo. E da próxima vez que tentar entrar no cercado de algum animal, vai fazer isso. Alerta, Bob Esponja! Alerta, Bob Esponja! Alerta, Bob Esponja! Entendeu? Entendi. Ótimo! Sai daqui! Zoológico. Você não fez isso! Agora chega! Você está banido do zoológico! Pra fora! Eu mandei cair fora! Sim, senhor. Eu vou. Margaret, querida, receio que nosso filho tenha se tornado... Bom, um jovem careta. Perdoe a linguagem. Bom, eu ia falar chato, entediante e desmancha prazeres. O que acha da gente fugir e se divertir? Eu estou mais que pronta. Vamos, vamos! Onde vocês estavam? Oh, peraí. Por que é que eu vim pra cá mesmo? Deixa eu adivinhar. Não, não, não. Não me fala. Eu sei. Hum, começa com o maté. O hambúrguer na chapa eu vou fritar Com os ingredientes a brincar A chapa está quente e eu contente Hoje e amanhã sua barriguinha fará Isso, meu plano está funcionando direitinho A não ser pelas queimaduras E agora minha fuga genial E aí, aonde pensa que vai? Tentando sair de fininho antes da entrega, não é? Não precisa ficar nervoso, hamburguinho Vai ser muito feliz na sua casa não Ou não, vou me atrasar pra entrega Oitenta minutos depois Fica tranquila, hamburguinho Você está quase em casa Espera! Alguma coisa amorteceu a minha queda Valeu, hamburguinho Hamburguinho, eu acho que não estamos mais na fenda do biquíni Bom dia, Bob Esponja O que você vai fazer hoje, amigão? Ah, nada Bom, eu já vou trabalhar Até mais Tchau Agora veremos o que está querendo dizer com esse nada Seu gatuno trombadinha da mão leve Oito horas depois Oh, ele é bom Nunca se conhece um cara até ter olhado pra ele por oito horas com um binóculo potente Ei, pra onde ele foi? Oi, Bob Esponja O que está fazendo? Você, você, o que você está fazendo? Nada Já terminei Coisas a fazer, nada Oh, ei, olha Dá pra ver onde eu estava daqui Puxa, se você quisesse, amigo Podia ter me espiado o dia todo daqui Assustador, hein? E por sinal, o que está fazendo com esse binóculo? Ai, eu, eu, eu não tenho nada nas mãos, está vendo? Você está esquisito Eu não estou esquisito Você está esquisito Você está esquisito Tá bom, tchau Onde pensa que vai, garoto? Eu vou ver o Lula Molusco tocar clarineta Hoje é o meu melhor dia de todos Cadê o ingresso? O ingresso saindo, meu capitão Deve estar aqui em algum lugar Não tenho ingresso Sem ingresso, não entra Mas... Sem ingresso, não entra Oh, puxa Eu não tenho ingresso Mas eu quero muito ver esse show Hum, o que eu devo fazer? Oh, já sei Vou entrar de fininho por trás Essa não Que nada Bob Esponja, você é tão genial Ingresso, por favor Ingresso, madame É claro Bob Esponja Você Dessa vez eu vou Espera aí Você disse Bob Esponja Bob Esponja, calça quadrada Mas você está na lista VIP Não se preocupe, Patrick Desta vez nós vamos para a cadeia Ei, tem duas ali Ponha um para quebrar, garotas Olha, Patrick, lá está ela Senhora Puff Espera Somos nós Bob Esponja e Patrick Que engraçado Por um segundo pensei que a pedra amarela Tivesse falado comigo E que sua voz fosse... No Bob Esponja Sou eu Bob Esponja Vamos tirá-la daqui Vamos embora Senhora Puff É você O que está fazendo aqui? Por que me seguiu até aqui? Por que? Tudo bem, senhora Puff Parece que o calor mexeu com a sua cabeça Se quer falar com as pedras Eu acho que chegou a hora de ajudar na cozinha Sim Deve ser o calor Isso Droga Tá legal, Patrick Vamos embora daqui Não, espera! Lá se vai o nosso depósito das roupas Está bom assim? E aí, Mama Puff Qual é o rango de hoje? Ai, dona É Chile O mesmo de sempre Vou te servir um pouco Oi Senhora Puff Sou eu Bob Esponja Quando estas alucinações horríveis vão terminar Não Sou eu de verdade E eu trouxe Patrick também Oi Por quê? Porque queremos libertar a senhora Não, isto é Porque trouxe ele Ele gosta de ti Só preciso passar de fina pelo serigueijo E agir à vontade Cadê o lukirana do serigueijo? Ainda fora de vista O cofre Eu consegui Beleza Mas ele é lindo Não Nada de lágrimas Ainda não Primeira missão Até que enfim E a fórmula secreta É uma garrafa de loção para pele Tirar foto para passaporte Comprar um cofre novo para viagem Essa não é a fórmula secreta É uma lista de afazeres Dênis Olha só, Patrick Que desagradável De perto ele é mais feio Vamos começar a análise Espera, o que é aquilo? Onde é que eu vou vomitar? Patrick, você sabe o que esta coisa é? Fedida? Não, é um saco de ovos Vamos ver o embrião Gêmeos Que horrível Tira essa coisa de cima de mim Patrick e bob e esponja Saiam da minha cama E devolvam meus tentáculos Ele acordou Vamos capturar o impostor Ele ficou longe de mim Me passa as fritas, Bob Esponja! Desculpa, amigão, acabou. Ah, meus senhores! O que é que eu vou fazer com todo esse bolo? Patrick! O que vocês estão fazendo aqui? Esperando para ver o nascer do sol com vocês! Às 13h47 da madrugada? No meu quarto! Estamos aqui todas as vezes... Vocês! Vocês entram aqui às escondidas toda manhã! É o nosso passatempo predileto. As lembranças que dividimos bem nesse quarto estão todas aqui nesse diário. Aqui no 4 de junho. E no dia dos namorados. Você estava ótimo na Páscoa. Algum problema, Bob Esponja? Só um pouquinho. Eu tenho que... Eu tenho que... Acho que sim. Tome. A chave do banheiro! E traga essa chave de volta pra minha mesa. Eu vá se encrencar, mocinho. Obrigado, senhora Po... E volte logo. Não perca tempo. Obrigado. Deixa comigo. Pegue aqui, mocinho. Puxa vida. Um autógrafo do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Eu vou causar inveja no fã-clube dos super-heróis. Próximo. A Cílda adora autografar livros. Mas pra que serve isso? Homem-Sereia e do Mexilhãozinho podem autografar nossos livros. Ah, claro. Tá aqui. Obrigado. Até mais, garotos. E lembrem-se, fiquem no caminho do mal. O que é isso? Fiquem longe do caminho do mal. Oh, mas o que que é o mal, hein? Ai, eu não acredito. Pedi pra ele fazer uma catedral de algodão doce que tomou toda a atenção dele. Ele nem viu que usei os restos pra fazer uma chave de doce. E cadê seu amigo Ranzinza hoje? Doente na cama, como os outros. O capitão só tá dando casca de pão embolorada pra eles. Deu dor de barriga em todo mundo. Mas não em mim. Eu faço minha comida. Espertariel. Então, depois de algumas horas batendo nas paredes, o efeito do açúcar passou e logo ele dormiu como um bebê. Era a chance de usar minha chave doce para sair. Mas eu seria capaz disso? Iria violar o código naval. Fedido. Então, aconteceu uma coisa que decidiu por mim. Piratas, nós sofremos um ataque. Eu tinha que agir próprio. Acorda, rapaz. Acorda. Todos em seus postos. Hoje eu vou mostrar que sou esperto e pegar a Sandy com aquele super golpe de Karatê novo. Que coisa mais diabólica ele está fazendo. Fogo! Não se preocupe, Sandy, eu estou indo! Pra trás, Sandy! Fogo! Boa! Boa, eu acho que não era boa. Labe Esponja, você já limpou os banheiros? Sim, senhora! Isto é, senhor! Isto é, chefe! Isto é, cara! Vai! Sandy! Chega! Mas, seu serigueijo... Chega dessa coisa de cara a terra, pós. Ou está despedido. Despedido! 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 Ah, ah, ah! Ah, shoo! Uh-huh. Capacete de realidade virtual ligado Karen, é a sua vez, vai! Não, já vai, já vai... Oi, posso ajudar, moço? Olá, Sr. Bob Esponja, eu vim entregar a sua carteira de motorista. Meus parabéns! Oh, valeu! Ah! Minha carteira de motorista! Ih, o seu barco novo! É um barco novo! Uau! Eu tô sonhando! Não, é de verdade! Olha pra mim, pessoal! Eu tô dirigindo! 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 Tô dirig Bobo! Quieto, estômago! Vai acordar todo mundo! Venham-me, camaradas! Quem tá aí? É você, amor. Essa foi por pouco. Desculpa! Doi! 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 Aguenta, Felipe, Bobo! Vamos te tirar daqui! Doi! Doi! Não vamos ele continuar fazendo isso! Doi! Prontinho! Você tá livre, Bobo! Doi! 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 Esse carinha toma bastante refrigerante, então tenho certeza de que ele tem uns dentes soltos. Vamos pegar ele! Toma! Usem essas máscaras especiais de fada do dente. Gah! 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 Ah, amadores. Olha, eu roubado e quieto. Eu aconselho vocês dois a procurarem uns dentes por aí. Eu vou procurar os dentes daqueles itens valiosos ali. Só a fada do dente pode rir assim, tá? Não tô sentindo nenhum dente, Patrick. Bom, eu tô sentindo um monte deles. Esse aqui tá bem soltinho. Tenho certeza de que a fada do dente não vai ligar se a gente ajudar, não é? Mechilhãozinho! É aqui que guarda o dinheiro dos travesseiros. Uau, dentes valem bastante hoje em dia. Vem, vamos pegar mais dentes. Você tem o melhor trabalho de todos. Espero qualquer casa do sirigueijo. Aham, acho que podemos esconder o presente de lixo lá dentro, jogando pela janela. Oh, que coisa, a janela tá fechada. Ei, o que é aquilo? A janela está aberta. Quem é que tá aí? Aham. Aposto que ele tá vendendo doces de lixo dançando na cabeça dele. Vamos lá, vamos continuar. Você é meu herói. Bob Esponja! Vamos descobrir! Ai, o quê? Eu não tô ouvindo! Tô gritando alto demais! Ai! Não tenha mais medo, cheirosinho. Nós viemos aqui pra te salvar. Entendeu? Nós vamos te levar pra casa. Olha como ele ficou contente. Abaixa a alavanca, Patrick. Cheirosos, você está livre! Hum! Shhh! Tchau, tchau, tchau! Quem é você? De onde você veio? Hum, lá de cima. Oh, graças a Netuno! Ei, pessoal, eu descobri uma saída! Vamos! Eu sou livre! Eu sou livre! Eu sou livre! Sou livre de açúcar! Vamos mostrar pra Sandy que somos durões como ela. Ah, parece que a estrada melhorou. Essa foi por pouco, Patrick. Quase ficamos no ambiente selvagem e sem a Sandy. E ninguém saberia onde nos encontrar. Estranho. Tem uma porta aqui atrás também. Não, Patrick, não! Abacaxi 1 para Papai Doido. Responda, Papai Doido. Aqui é o Papai Doido. Estou ouvindo, Abacaxi 1. Algum movimento por aí? Negativo. Abacaxi 1 para Flor Delicada. Responda, Flor Delicada. Eu não vou responder como Flor Delicada! Mantenha o silêncio no rádio. Espera, eu vi alguma coisa. Então é isso que acontece com os restos de ketchup? Surpresa, P estrela 7, Patrick! Finge que você é mais um cliente chique. Tá legal, seu sirigu... Por que você... O que deu em você? Clientes com discurso bombástico não nadem alto como um cão marinho. Ops! Quer dizer, eu vou provar um pouco do salmão, Será um prazer, senhor. Boa noite, madame. Mesa para dois, por favor. Seu nome? Eu sou o Eudine Cirí. Quer dizer... Senhor Cirílio Gueijeiro. É meu nome. Como me chamo? Muito bem. Verificando sua reserva. Ops! Sinto muito, senhor. Não consta nenhum. Gueijeiro. Reserva? Essas pelucas! Tem uma fila de espera de dois anos. E qual seria o problema? Ora, ora, ora. Se não é o seu Ciríguejo e o Bob Esponja. Agora me digam, acho que tem uma mesa reservada só pra vocês. Bon appétit, fracassados. Eu vou até lá com cuidado e invisível e pego eles de surpresa. Penhasco perigoso. Próximo! Naaai! Naaai! Tchau!